Salve aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, eu quero já mandar um abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando o nosso canal aí Adriano do Sobrenatural Pra você que tá chegando agora aí, é uma satisfação enorme ter vocês aí nessa família também, beleza? Galera, a gente tá aqui hoje aqui num local aqui que passaram pra nós, tá? Esse local aqui, diz que é um local assombrado E nós já estivemos entrando aqui dentro aqui, dando uma olhada agora durante o dia, né? Então a gente consegue dar uma olhada melhor E eu acho galera, não tenho certeza, tá? A gente vamos ver isso daí, vamos tentar confirmar isso aí através do Spirit Box Mas me parece que aqui, eu acho que deve ter sido algum, como que eu posso dizer? Uma espécie de casa noturna, vamos falar assim, né? Eu acho que foi uma casa noturna, tá? Vamos ver se o Spirit Box revela isso pra gente, tá? Mas é, o fato da gente tá aqui não é pra saber o que era aqui E o fato da gente estar aqui é pra tentar o resgate dos espíritos que estão aqui, beleza? A Luciana tá na câmera, já vai vir pra frente dar um salve pra vocês E vamos aí já chegar a fazer uma investigação aí, beleza? Bora lá pro vídeo E ó, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like Bora lá! E ó, não se esqueça, chega na voadora e émaga o like E aí galera, beleza? Um abraço e um beijo no coração de cada um Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho É... Dá aquele like lá pra nós e se inscrever também E bora lá pra mais uma investigação É isso aí Bora lá! Vou ligar o K2 aqui É, vamos ver se dá alguma manifestação aí no K2, né? Em várias investigações a gente já... A gente tá indo aí, o K2 não tá funcionando Até uma inscrita do canal perguntou se a gente não tava com problema no K2 Mas já teve lugares que a gente foi e o K2 funcionou, né? Então, essa semana a gente até foi fazer uma investigação Só que nós não fizemos nesse lugar de dia Só entramos, né? Pra conhecer o lugar Porque nós não saímos de casa, nem tava preparado E o K2 estourou lá de dia E nós fomos uma noite e o K2 não... E o K2 não funcionou, né Luciano? Não funcionou É, impressionante E de dia ele estourou Foi no vermelho, né? Aham Licença É isso aí, pedimos licença Tá? Prazer, eu sou o Adriano Estou aqui com a Luciana Viemos fazer uma visita Espero que sejamos bem recebidos aí na sua casa Ok? A Luciana tem um aparelhinho na mão dela ali É o K2 Se quiser, tá chegando perto aqui Pode estar chegando A gente tá aqui pra ajudar Não é pra afrontar ninguém Esse aparelho na mão dela aí consegue Detectar a sua presença Se você aproximar dele Tá? Ele vai acender Nossa, que susto, cara Ele vai acender as luzinhas aí Luciana já... Talvez é... Fica meio difícil também Porque a gente tá próximo da BR Vai até mim da janela Vem? Mostra a BR aqui, ó Muda Muda a movimentação aqui Tem uma BR que passa aqui, ó Aqui em cima vai dar pra ver um caminhão passando ali agora Bastante capo no chão Pessoal aí Os vandalismos aí já levaram todas as chanelas, né? Portas que tinha no local Vou ter que dar uma... Deixa eu acender a luz aqui As portas aí que tinha no local ainda Tem umas aqui ainda Não sei como que não levaram Acabou de estar tranquilo, né? Tá Então vamos já ligar Um Spirit Box Vamos tentar uma comunicação E depois ainda vai mostrando O restante da... Da parte pro pessoal aí Né? Tá bom Olá, boa tarde Olá, boa tarde Uma mulher Uma mulher Como que é o nome dessa mulher que tá falando com a gente? Tereza? Eu entendo Tereza É Tereza seu nome? Parece o que é, lembra? Sim Não sei o que ela falou Sim, sim Parece que ela falou Eu não tenho certeza Parece que ela disse seu nome Não tenho certeza Vamos ver depois O que você... O que você faz aqui nesse local Vou chamar você de Tereza, tá? Porque foi o que a gente entendemos Se não for você nos perdoe O que você faz aqui nesse local, Tereza? Você está sozinha aqui? Parece que eu escutei a voz de um senhor junto contigo Em quantos vocês estão aqui? Tereza Três Não entendi Treze Treze, eu não entendi bem Vocês estão em treze ou três? É João É João Não sei o que de João E esse local aqui, ele era o que? A hora que eu falei, é João Ela falou, isso A Luciana fez uma pergunta Repete a pergunta Esse local aqui, ele era o que? É uma firma? Você pode dizer pra gente o que que era aqui? Esse é o que eu falei Você morreu aqui nesse local Ou você veio de outro local pra cá? Três Quero 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 Corra Corra O homem falou Esse senhor aí é o guardião do local? Isso Isso E qual é o nome dele? E qual é o nome dele? É Mãe Vamos estar mostrando aí pro pessoal o restante do Parece que eu não mostrei o que de noite Você entendeu? Eu não entendi Será que eles querem que a gente volte aqui a noite? Isso aí, claro A galera, banheiro aqui, ó Banheiro aí, já tudo Tudo detonado Tudo destruído Pessoal aí, infelizmente Os vandalismo aí não deixam Nada no local aí, né? Tem um pedaço aqui, os cachorros Vamos andar fazendo um pedaço de poço aqui Mostrando aqui Vamos lá, tá? Cadê o estranqueiro, né? Não se aproximam Mais um partinho bem sujo É estranho aqui porque O pessoal relatou pra gente Que poderia ser um Aqui foi um espécie de uma casa noturna Tipo, vamos falar uma palavra certa Um bordelzinho, né? E essas paredes vermelhas, né? Que poderia ser uma entrada de recepção Alguma coisa Aqui eu acho que Colocar na televisão É um suporte Um suporte de televisão aí Aqui poderia ser Sei lá, poderia ser uma Essaminha de De recepção Alguma coisa Porque Por ser Entrada aqui Na entrada, né? Então poderia ser sim Aqui a BR, galera, ó Aqui a BR aí Por ser um final de semana O movimento não está tão Tão forte Nesse quartinho aqui Dá licença Dá licença Muito caco mesmo Aqui acho que é uma cozinha Impressionante Não dá um pico Não dá, né? Não deu Licença É que tinha um Eu acho que deveria ser Mesmo aí O que o pessoal falou Tem um balcão Balcão tipo Um balcão caixa, né? Balcãozão bem bacana E aqui um negócio De música, né? Muito aí Utilizado aí Em casas noturnas, né? O pessoal colocava aí Pra escolher as músicas E escutam aí Não filma aqui não Não filma aqui não Porque eu Colocava umas Fotos De revista E É, umas revistas Pornografia, né? Respeitar Porque tem criança Que assiste o canal Da gente também Exatamente Até mesmo Os adultos Também não são Obrigados a ter Certas coisas Mais um banheirinho aqui Acho que aquela porta Lá Temer Esse é esse banheiro, né? Eu acho que sim Você Está próximo A gente aqui? Sim É ruim Baixinho, né? Falou sim Sim, mas parece que ela falou Não são o que do K2 Vocês não querem Vocês não querem Estar chegando Aqui perto do K2? Sai da porta Tira, sai daqui pra cá Vocês não querem Se aproximar da gente Aqui? É Parece que ele falou Como eu vou Não entendi Esse senhor falou Que ele vai chegar Perto do K2? Não É Então pode se aproximar O pessoal passou pra gente Aqui era uma casa noturna E a gente Vimos aqui Tem uma Um aparelho aqui Que tocava música Aqui Hoje Lógico Já está tudo destruído Aqui realmente Foi uma casa noturna Foi uma espécie de boate Aqui Sim Sim E vocês Algum de vocês Por uma causa Trabalhou neste local aqui? Sim Eu não entendi Vamos Vamos tá saindo daqui Luciano Porque Por causa do barulho Ali gente Vamos tentar voltar Lá dentro Porque por causa do split box Não dá pra Não vai dar pra entender Parece que Entre esses dias Já estão Calando baixo E ainda Esse barulho O barulho Do carro É Mas já Tudo mais difícil Pra entender É Vamos tá voltando Ali Lembrando aí Pessoal Que a gente Vem aí No local Quando a gente Pode A gente vem Durante o dia Pra estar mesmo Aí Conhecendo o local Pra saber Onde a gente Estamos pisando E Pra tentar ver Relato aí Dos espíritos Que estão aqui Pra Ver se a gente Consegue estar Voltando Durante a noite Daí Pelo menos A gente já tem Um pouco de História Pra contar Do local Por isso que a gente Gosta de fazer de dia Mas nem sempre Dá tempo Nem sempre A gente tem A oportunidade De estar fazendo A distância Também não ajuda Tem uns inscritos Que também gostam De ver os vídeos De dia Pra saber Onde que a gente Tá indo Pra conhecer o local Porque a noite Não tem como Vídeo E tem uns E tem uns Tem pão Tem pão Tem pão Tem pão Uma coisa assim Não tem pão Não entendi Vocês estão precisando De alguma coisa De alguma ajuda De alguma ajuda De algum Não 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 Mas deu um grito Deu um grito Por que não Por que não Vocês não estão Precisando de ajuda Eu vou repetir Mais uma pergunta Que a Luciana Fez logo no começo Em quantos Vocês estão aqui Você entendeu Não Mas foram doze Doze Nós entendemos Treze Deu treze Aquela hora Não deve ter ido embora A gente Estamos com ideia De estar voltando Aqui durante a noite Pra tentar Uma comunicação Com vocês Durante a noite Vocês conseguem Fazer uma comunicação Melhor conosco Sim Podemos Estar voltando Não Parece que eles estão Conversando entre eles Parece mesmo Nós vamos ser bem recebidos Sim 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 Então ok A gente vamos estar Voltando durante a noite E tentando aí Uma conversa Melhor com vocês Tentando passar vocês Pra um plano espiritual Pra um plano espiritual Onde vocês possam estar Passando aí Pra um Plano de tratamento Tá Podemos estar Voltando aí A noite Pra fazer um Trabalho Pra vocês Falando muito baixo Vocês então próximo a gente Então ok A gente vamos deixar A gente vai deixar vocês em paz Pra também não ficar Muito grande Este vídeo E vamos estar Voltando aí Durante a noite Pra estar fazendo Um auxílio Com vocês A gente fala Durante a noite Porque vocês Conseguem se Aproximar melhor Da gente E aí A gente consegue Ter um diálogo Melhor E tentar Fazer Um auxílio De vocês Ok Muito obrigado Pela comunicação Até a noite Até a noite Vamos Vamos Deixar o tchau Pessoal aí E vamos Estar voltando Durante a noite Então gente É isso aí A gente veio aqui Só pra vocês Conhecerem o lugar E dar uma palinha Pra vocês E a noite A gente vai estar voltando E não se esqueça Compartilhe Dá aquele like Pra nós Pra estar fortalecendo O canal E um abraço Um beijo No coração De cada um E gratidão Pelos novos inscritos Que estão chegando Aí também É isso aí É isso aí galera Também vou deixando Aqui o meu tchau Tá Muito obrigado A todos vocês E Como eu digo Sempre Não se esqueça Chega na voadora E esmaga O like Até o próximo Se assim Deus permitir Gratidão Vou deixar vocês aí Com essa imagem Aqui ó Do lado de fora Aqui Deste local Aqui Ok Abraço gente E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL